Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Olá Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta, vocês estão bem galerinha? Vocês estão bem família? Espero que esteja tudo ok com vocês. Bom, estamos de volta aqui mais uma vez para fazer um teste. A gente comprou acho que três ou quatro produtos, testamos um só. Já vamos fazer o segundo teste aí dos produtos que a gente fez a compra desse mês agora. Compramos quatro produtos, não, três ou quatro, né? Bom, a gente vai testando aí no decorrer e vocês vão prestando atenção aí, né? Galerinha, antes de eu falar sobre o conteúdo, eu vou pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal agora, corre agora, clica agora aqui no botãozinho, se inscreva no canal, sabe por quê? Porque não paga nada. E além de não pagar nada, se você se inscrever, você vai estar ajudando o nosso canal a fortalecer. Não vou cortar isso aqui, cara. Você, na cidade de vocês, tem esses caras que andam com essas motinhas pequenininhas e põe o escapamento barulhento para tirar a paz da gente? Cara, imagina se um cara deles tivesse uma moto... Bom, deixa eu falar. Galerinha, olha só. Então, estamos com esse produto novo, mas antes de eu falar sobre o produto, eu quero que vocês se inscrevam. Como eu estava falando, se você escrever, não vai pagar nada, não vai custar nada, mas você vai estar ajudando a gente, a gente crescer. A gente precisa crescer para alcançar mais pessoas. Quando você se inscreve e comenta e deixa o like, o YouTube inteiro com vídeo é relevante e indica para mais pessoas, tá bom? Eu preciso de vocês, tá bom, galerinha? E se você não me conhece ainda, eu sou o Detalhe Pachá, criador de conteúdo para estética automotiva e fundador desse canal, o canal da simplicidade. Moro em Cornelio Procopio, norte do Paraná, 500km da capital, cidade de 45 mil habitantes, trabalho na garagem, por isso que eu falo. Galerinha, bora lá então para o conteúdo, olha só. Ó, esse produto da Alta América é o corte líquido. Os caras dizem que é bom, primeira etapa, mas eu estou achando ele fino. Mas, estava barato e a gente comprou o carro e disse que é bom. E a gente vai fazer o teste. O corte parece que é bom, brilho, pouco brilho, mas bastante corte e disse que é bom. Vamos ver se ele chega perto ou supera, quem sabe, a massa de polir no abecar? Ah, eu acho que não, hein? Mas vamos fazer o teste, não. Vamos fazer o teste como é líquido, com a boina de corte da Alcance branca de espuma, tá? Não vou usar a boina de polir. Tá bom, galerinha? Então vem com a gente, já vou fazer o teste. Minha esposa vai me auxiliar aqui, vai ser muito rápido. Eu vou fazer só o teste no pedacinho, só testando. Não vou polir o carro hoje inteiro, tá? Tá bom, galerinha? Não, vou polir inteiro, mas aqui eu só vou polir um pedaço para o vídeo não ficar longo. Sem corte aí, ó. Meu filho ainda está aqui para fazer bagunça, para descargar o vídeo. Galerinha, olha só. Já chacoalhei, é muito fino. Galera, olha também, eu quero procurar o tubão aí, ó. Ó. Imagina, hein? Não sei não, hein? Não sei não, não dá limpinha. Olha lá. Nossa, bem fino. Vou colocar umas gotas a mais aqui. Galera, sabe que eu falo aqui é a mão. Vamos ver. Vamos ver. O carro não está lixado, né? Vamos fazer um teste no carro sem lixar. Depois de outra hora, a gente testa no carro lixado. Vamos fazer. Valeu. O que gado que eu trabalho é limpa assim, ó. Ó, já está instruindo. Ó, já está instruindo. Vamos lá. 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 Galera, eu vou falar para vocês. Eu estou testando aqui, cara, o polimento comercial vai ficar legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é fraco, velho. É fraco. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte bem rapidinho. Vamos parar, né, cara? Calma mais de polir, né? Olha só. Olha só. Vamos fazer bem rapidinho, tá? Vamo lá. Bora lá, hein? Vamos lá. Oito não, de sete, de oito né, maçã de puni não é carne, não tem jeito, testar ela não deu muito certo não, ó, vou pôr a mesma gotinha ali pra não, e a boira é de lã, né, 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 né . 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 não dá muito não. Olha aqui, já vão encerrar já. Não posso dar muito não, porque eu faço pesquisa. É, porque senão o cara vai falando assim. É, mas daí foi com a boina de polir. Vamos ver essa aqui. Eu acho que é fácil. Bom, o pessoal da Otaméia vai muito barato. Massa de polir, massa de polir. Galeninha, não tem jeito não, mais de polir não, é caro fora. Desmascarou? Desmascarou? Aqui eu nem vou ver muito, tá? Porque foi na boina de lança, senão nem boina de lança. É, boina de lança também, boina de lança. Ah, não tem jeito, tá? De verdade, de verdade. Ficou um zisquinho aqui, aqui não ficou nem o risco. Bom, aqui, aqui ficou um zisquinho ainda. E lá vai ficar boina de lança, vai cortar mais composto de massa de polir. aqui. Não vai dar pra vocês verem aí, ok? Parece que tá igual, mas não tá. Aqui ficou melhor. Aqui ficou melhor. Segura aqui, amor, pra mim. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Ó, aqui parece que tá igual. Aqui, ó. Aqui, mas não tá igual. Galerinha, vou falar pra você. Pode ser que um carro mais novo, que não tenha muito risco. Pode ser que seja bom esse corte aqui, ó. Polidor. Mas eu não tô falando mal, galera. Eu tenho que testar o produto e falar pros meus companheiros, pros meus seguidores, ser verdadeiro. Composto de corte da Alta América. Não gostei, cara. Pode ser que... Imagina se tivesse linchado, então. Quer dizer, ah, você não foi da... Não. Fiz o teste com a margem polir do mesmo jeito. Aqui, e ficou sem nenhum risco. E ele não conseguiu tirar os riscos. Poder de corte. E eu agitei. Tá escrito aqui, ó. Eu agitava. Eu trabalhava com superfície fria. A etapa 50 por 50. Usar a politriz com rotação no mineiro 1000 e 1500. Foi o que eu fiz. Remover o excesso da revolução com IPA, revelador de holograma. Para melhor visualização do resultado. Ah, eu não vou fazer o polimento desse carro com ele, não. Vou fazer com a margem polir. Tá bom, galerinha? Eu, eu esmente... Eu fico com a margem polir. Tá bom, galerinha? Então esse foi o conteúdo de hoje. Trocamos. Pô, achei caro. Achei barato, né? 27 reais. É a mesma quantidade, quase a margem polir. 500. A margem polir também. É 500 também. Não, a margem polir 1kg. É a margem. Só que é mais caro também, né? 50, lugar 60, 70, dependendo do lugar. Galerinha, então esse foi o teste de hoje, cara. Pô, fojo polir da Alta América. Pode ser que em carros mais novos, com abônia de espuma, seja legal. Até mesmo por um refino. Mas o corte pra esse tipo aqui, de pintura, não deu muito, muito bom não, tá? Então, não tem, vem criticar, não. É, porque não é, porque eu fiz o teste do mesmo jeito. Galerinha, e outra coisa, ó meu filho aqui, ó. Ó, não tá quase rindo, hein? O que acontece, galerinha? Porque muitas vezes os caras vêm no meu canal, eu postei um réus, eu postei um réus, limpando a pedaleira com intercape. Aí o cara falando assim, ah, não põe outra, põe o tapetinho ali embaixo, né? E aqui uma, porque eu peguei na tampinha, na tampinha, a tampinha aqui ó, essa tampinha aqui. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês que vêm aqui no meu canal, não nos inscritos do meu canal. Cara, presta atenção, eu crio conteúdo pra ajudar a galera a eles não gastar. Ah, mas que que o seu cinta? Que o cinta, cara. Isso aqui, pra limpar a terra, sujeira, é melhor que cintra. Tem que saber conhecer o composto também, cara, isso aqui é pra limpar a sujeira terra. Ih, é bem barato o intercape, aqui na minha cidade, eu compro um galão de cinco litros, o cara fabrica por vinte reais. Cinco litros por vinte reais. Quanto que é o cinta? É muito mais caro. E outra, eu usei na tampinha que eu tava fazendo um teste. Agora, um colocou ali pra não sujar o carpê, cara, tava fazendo a higienização, pelo amor de Deus, todo mundo sabe, que a higienização começa do teto, pra depois chegar no carpê. Eu tirei os bancos, fiz o teto, fiz o painel, fiz as laterais da porta, aí eu fiz a pedaleira. Por que eu não botei isso embaixo? Porque eu ia limpar o carpê, eu ia, eu ia usar extratora, tudo, então, cara, pelo amor de Deus, cara, na moral, aqui é o canal da simplicidade, mas aqui a gente sabe fazer, bem feito, cara, sabe? Esses fudeteiros, faz cara, ninguém fala nada, né, mano? Tô um pouco bravo, sim, porque eu crio conteúdo, não é fácil criar conteúdo. O cara vem aqui criticar e não tem base nenhuma, venha com base, cara, confronta eu aí, com base, mas não vem falar as dinheiro aqui no meu canal. Beleza, galerinha? Então, esse foi o conteúdo, cara, se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal, segue a gente no Instagram e se você quiser colaborar com a nossa, o fechamento da nossa estufa aqui que tá aberta, a gente tem que fechar para oferecer os cursos que vocês estão pedindo aí. Eu não gosto de falar, eu ponho o Pigs aí, até hoje, não recebi nem um centavo de ajuda, né? Três mil e poucos seguidores só, né? Mas eu vou colocando aí, se tocar no seu coração, cinquenta centavos, um real, dois, a gente precisa fechar as paredes aqui, para não estar uma estufa, a gente dar um curso de verdade para vocês, profissional mesmo, com todas as dicas e todos os pilares, mas para isso a gente tem que fechar aqui, ó, vento, não dá para verificar, é complicado. Mas toma aí, na humildade sempre, tá bom, galerinha? E a mensagem de hoje é o seguinte, galera, seja quem você é, independente do que as pessoas esperam de você, você não tem que ser o que as pessoas esperam de você, você tem que ser você, né? Você é você, você tem seu perfil, não precisa imitar ninguém, entendeu? Não precisa fazer de bonzinho para conquistar ninguém, entendeu? Seja você mesmo, tá? Seja você mesmo, porque Deus é perfeito, ele não inspirou com o nosso perfil e a gente não precisa mudar para agradar. Então não mude para agradar ninguém, não, cara, não muda. As pessoas que amam você realmente, vai amar pelo que você é, vai amar do jeito que você é e vai aceitar você como você é, simples assim, né? Ninguém é perfeito, só foi Jesus Cristo, cara. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!